Oi pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui ao canal Guri do Crochê. Olha só, hoje eu trago aqui uma dica, tá? Não é bem ensinando, porque não é todo mundo que vai ter essa peça, mas eu tive uma ideia aqui, me trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Quem sabe a partir daqui você possa ter uma ideia pra fazer também o suporte desse aqui, ó. Ficou muito legal, eu amei, eu não tenho que ficar puxando o barbante toda hora. Aqui eu só vou crochetando sem ter que puxar nada. Então, já de início eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, tá bom? Então, ativa o sininho de notificações pra que o YouTube te notifique de tudo que eu trago aqui no canal. Deixa o seu like, se você gostou do vídeo, gostou da ideia, deixa o seu like, né, como incentivo também. Tá bom? Se puder, compartilhe com mais pessoas pra que possa conhecer aqui o meu canal, tá? Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo de como eu fiz essa peça aqui que ficou muito bacana mesmo. Então, eu tô usando aqui um expositor de esmalte, né, a minha irmã ia jogar fora, tá? Isso aqui é pra manicure, quem usa manicure é pra expor algum esmalte na loja, tá? Então, a minha irmã ia jogar fora, eu vou usar ele aqui, tá? Porque eu vou iniciar aqui te retirando, porque eu não vou usar o suporte, né? Pode ser que pra frente eu tenha alguma ideia com eles, mas onde vai usar esmalte aqui eu não vou usar, só vou usar mesmo a armação, tá? Então, eu vou retirar aqui todo esse suporte aqui. Eu retirei aqui todos os suportes, né, onde vai os esmalte, eu vou usar aqui só a armação, tá? Pra poder fazer aqui o meu suporte. Aqui já vai os barbantes, né, essa parte de baixo vai ficar bem legal. Olha só, então eu vou só encaixar de volta, tá bem simples, tá? Achei bem simples. Ela ia jogar fora, eu falei, não, 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 me dá aí que eu vou usar, eu faço um suporte dele, vai ficar bem... Vai me ajudar bastante, na verdade, não tem utilidade pra ela, vai ter pra mim. Então, gente, aqui eu tenho um parafuso que se chama Zicando, tá? Você vai encontrar com esse nome. Eu vou furar aqui na parte de baixo aqui e vou colocar os dois aqui, tá? Chama-se gancho também, parafuso gancho, você consegue por esse nome, ou Zicando, tá? E aqui eu furei com a furadeira, ó, nos furinhos, e vou adaptar os dois aqui. Por que eu vou adaptar dois? Porque talvez eu estou aí já trabalhando com dois fios, pra quem trabalha com fio conduzido. Então, é bom ter mais, tá? Dá pra colocar vários parafusos aqui na parte de baixo aqui, dá pra colocar cinco, ou mais aqui, a quantidade aí. Principalmente pra quem trabalha com fio conduzido, é bom, né, gente? Então, aqui eu vou usar dois, olha só. Aqui, gente, olha só. Agora nós vamos usar um pedacinho aqui, olha que legal. Ficou muito bacana, tá? Então, se você gostou, né, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal. E se puder, compartilhe o vídeo com mais pessoas, pra que mais pessoas conheçam aqui os meus trabalhos, tá bom? Um beijo, que eu posso com Deus, e até a próxima.